Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção, muita chuva de benção. E acorda, meninas e meninas, para o novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus nos deixou aqui. Então vamos viver esse dia com alegria? Vamos, vamos. Eu estou feliz da vida, né? Estou feliz, estou radiando alegria. Fazer igual a Alessandra, pastel, pastel, quase que não sai. A felicidade me consome. Meninas e meninos, eu ainda estou me recuperando da descida das montanhas de Nova Friburgo. É, porque eu me permiti e fui dar o desfrute lá em Friburgo para ficar junto dos meus amores por lá. E vocês não sabem, né? Ah, vocês sabem que a Creuza foi comigo, Creuzinha toda pura e aprontamos tudo e mais um pouco por lá. Não, assim, a gente volta, mas já está com vontade de voltar de novo para lá. É assim, a gente vai, quando chega aqui já quer voltar. Mas é assim mesmo, né? Nós nos divertimos muito, foi dias maravilhosos que passamos por lá, né? E eu tenho que agradecer a Rafael, a família dele que recebeu eu e a Creuza, né? Porque a Creuza é espaçosa. Vocês viram no vídeo que eu tive que agir com rigor com a Creuza lá. Porque ela estava impossível, né? Se eu já não, vocês acham que eu sou impossível, imagine a Creuzinha toda pura, né? Abafa. Abafa nada, a Creuza é desse jeito. Mas eu boto a Creuza no lugar dela. Mas vamos começar o dia hoje? Olha só que eu vou mostrar para vocês, meus amores, que eu ganhei de presente de Rafael e do Celsinho, que presenteou eu e a Creuza. A Luna, ela não fica passando aí, não. É que a Luna, quando vê eu gravar vídeo, ela fica passando para lá e o celular fica balançando, não vai estragar o vídeo, não. Mas é assim, ó, não tem nada inventado, nada aqui. Então nós fomos lá e ele deu presente para a mamãezinha aqui e para a Creuzinha toda pura. Então eu vou mostrar a vocês o que eu ganhei, foi o mesmo que a Creuza ganhou. Só a cor do lençol que é diferente, mas vou mostrar para vocês. E ficou até voltando a minha bolsinha. Olha, os meninos deram para nós esse panetone aqui, né? Panetone trufado de chocolate. É, Rafael Celsinho quer me ver gorda. Quer me ver gorda, essa pessoa aqui não pode gordar. Cada hernia de disco. Mas eu vou deixar a gordura de lado. E quando eu cair, né, nesse latão aqui só vai dar mara. Vai dar mara que eu vou, ó, tá? Então ele deu para a gente, para mim, para a Creuza, esse panetone aqui lindo, né? Uma embalagem muito bonita, né? Lindo, lindo, lindo. 400 gramas. Olha, meninas e meninas. Hum, delícia, né? E deu esse lençol aqui, que é a coisa mais linda, olha. Esse lençol aqui não dá bolinha no tecido desse lençol. Tem esse babadinho aqui, olha. Às vezes é a hora de colocar na cama. Muito obrigada, meninas, pelo presente. Nós não fomos aí ficar de presente. Nós fomos aí, porque vocês já são o nosso presente, né, meninas? Eles já são o nosso presente, então, só de estar perto dele, já sinto presenteada, né, não? Então, esse foi o presentinho que nós ganhamos, tá? Deixa eu colocar ali em cima da mesa. A Luna está sentada aqui, não, sentada não. Ela está deitada aqui, olhando para eu, pensando que eu vou pegar ela no colo. É ruim, hein? Para pegar peso, não. Pera aí, meninas e meninas. E vou mostrar algumas coisinhas que seu Carlos, que é desse, levantou cedo, foi dar o desfrute na padaria, certo, meninas? E enquanto o pão era assado, porque tem que trazer pãozinho quentinho da padaria para a Marinha aqui, senão abafa. Aí ele passou lá no mercado da vida, ela comprou umas coisinhas. Como a Marinha já está de volta em casa, não podia faltar o meu gorotinho dos Guaraná, ele trouxe. Mas ainda tem ali dois, acho que uns quatro, na geladeira. Porque, meninas, eu não sei o que aconteceu comigo. Ao retornar de Nova Friburgo, eu estou com enjoo, eu estou com enjoo, vontade de... Não sei o que aconteceu por lá. Mas não é nada que vocês estão pensando, meninas. Mas eu acho que foi altitude de lá de Nova Friburgo. Quando eu baixei aqui em Duque de Caxia, eu já estava toda aérea. Ainda bem que o Júnior foi me buscar para me ajudar a trazer a bolsa. Mas eu estou com enjoo, enjoo. Não consegui comer nada de manhã. Muito mal, tomei um golinho de café com leite. Estou com enjoo. Estou toda aérea. Parecia que eu tomei umas duas caixas de Rivotril, de Azepan. Então, é a diferença do clima. Aqui está um forno, um forno, uma fritadeira que está aqui em Duque de Caxia, no Rio de Janeiro. Muito calor, né? Como é de praxe, eu já corri para o banheiro, já fiz a minha limpeza de pele. Já passei o meu ácido hialurônico. Já lavei com sabonete também, gel com ácido. Passei meu creminho, defini a sobrancelha, passei uma máscara de cílio, lápis, batom. E corra vocês também para lá, hein? Não vai ficar aí, ó, ó, ó. Porque eu estou sabendo por aí que tem gente se sentindo para baixo, diminuída. Porque os maridos gostam de deixar as mulheres para baixo. Não, não se sinta assim. Não se sinta. Primeiro lugar, autoestima sempre em primeiro lugar. Vocês, meninas, tem que se amar, se gostar e se adorar sempre para que outras pessoas olhem você e vejam que você tem uma autoestima lá em cima e te respeitar. Não deixa ninguém de respeitar você, não. Isso vale para todas as meninas e para os meninos também. Eu me faço respeitar, né? Como eu já falei para vocês. Eu me amo, eu me adoro, eu me gosto, autoestima lá em cima. Eu me sinto como a Gisele, 21 metros e 80 e pouco de altura. Abafa. Então, o seu Carlos trouxe hoje que eu vou higienizar isso aqui, meninas. Quatro guaranazinhos. Já vou lascar ele aqui na pia. Quatro. Seis. Oito. Oito guaraná. E uma Coca-Cola para ele. Tem mais. Para o Mara, além desses guaraná, a Carlos comprou o quê, o quê, o quê, o quê? Biscoito recheado. Ó. Sabe que eu não janto. Então, eu gosto de beliscar uma besteirinha à noite. Aí, ele trouxe, ó. Biscoito recheado. Esse aqui é da Adria. Muito bom. Se vocês não conhecem. E da Panko também. Três biscoitos recheados para me tirar um gostinho à noite. E eu que estou com enjoo. Tá aqui para limpar. E seu Carlos também trouxe suco de caju para o Júnior. Lavar. Ele trouxe farinha. Ó. Só ele que come. Eu não como farinha. É muito difícil. Ele trouxe essa abóbora aqui, olha. Ele trouxe mamão. Ele trouxe um pouco de tomate, ó. Um pouco de tomate. Ele trouxe quiabo. Ó. Mas eu estou com tanto enjoo. Meu Deus do céu. Misericórdia. Hum. Me lasquei. Olha. Repolho. Ele trouxe. Já viu que Carlos é que vai no supermercado agora. Ele que vai passar colão. Ele que vai. Então só me resta o quê? É sair e dar o desfrute, né? É o que me resta. Eu ia sair hoje, mas eu não estava com vontade porque eu estou enjoada. E ele trouxe um pimentão. Pimentão, ele compra porque eu gosto de pimentão. Porque ele não gosta. Então eu sempre peço ele para comprar pelo menos um pimentão. Porque isso dura muito aqui. Então essas foram as comprinhas que o seu Carlos trouxe hoje para eu higienizar. O Júnior saiu. Não sei se ele vai trazer mais coisas. Se ele trouxer. Se der para mostrar, eu mostro. Se não der. E lá em Friburgo eu também comprei uma bolsinha para mim bonitinha. Um mimozinho que eu comprei. É, porque nem dá para a gente sair por aí, né? Porque a gente chega lá e a gente quer ficar ali sugando os meninos. Então nem dá. Eu comprei enquanto o ônibus. Estava esperando o ônibus para voltar. Né? É bom quando a gente chega, né? Para ver os meninos. Mas é ruim quando a gente volta. Né? Creuza chorou horrores. Creuza, olha, chorou, chorou. Porque eu pensei que ia inundar o ônibus, né? De tanto que Creuza chorou. Quando Creuza parou de chorar, aí veio. Aí eu comecei também. Comecei a chorar, chorar, chorar. Me deu uma dor de cabeça violenta. Me deu um enjôo. Aquela vontade de vomitar. Olha, eu nunca vi isso. Da primeira vez, eu vi enjoada. Depois me deu um derrame nessa vista. Né? Da segunda vez, não me deu, não. Dessa vez, olha, eu confesso que eu nunca senti isso, né? Mas é o clima. É o clima. É o clima. Ainda estou até agora enjoada com as minhas cabeças, sabe? Mas foi muito bom rever meus meninos. Passear um pouquinho. Distrair a mente, né? Conhecer lugares lindos que eu me apaixonei pelaquele, aquele Caltrim lá de Nova Friburgo. Olha, muito bom. Deus quiser, se assim me permitir, quero voltar lá e voltar naquele parque de novo lá. E almoçar naquela churrascaria. Que, ó, muito bom. Muito bom. Gostei demais. Tá vendo, meninas? A gente não precisa de tanto pra ser feliz, né? É só ter uma amizade sincera com as pessoas. Demonstrar o nosso amor para as pessoas, né? É o que a gente leva da vida é o quê? É o amor que a gente dá pra pessoa que a gente tem de volta, né? Bens materiais, se a gente for, vai ficar tudo aqui, né? Eu não ligo visualização, não ligo. O importante que eu tô aqui falando pra vocês e dando força pra vocês. E eu fico feliz do que eu estou aqui falando, né? Eu me sinto feliz de estar aqui. Então, o resto, ó, é apenas um detalhe, né? Então, ó, vocês que estão passando aí, que não é inscrito no canal Mara Silva, dicas e receita, tá perdendo tempo, hein? Entra aí, se inscreve, deixa aquele joinha, deixa um comentário assim bacana, né? É bacana, assim, pra Mara ler e falar, ó, gostei desse comentário, né? Ative o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal, né? Ó, e eu tô aqui, ó, eu tô que tô, eu tô que tô, ó, ó, ó. Beijo pra todas as meninas. Beijo, beijo, beijo. Muitíssimo obrigado quem entrou aí e se inscreveu. Eu só tenho que agradecer a vocês pela inscrição no canal. Quem tá indo lá visitar Mara Boneca, vai lá, Tiliquinho, ó, Tiliquinho vai aprontar tudo e mais um pouco. Ele tá furioso comigo, porque eu não levei ele. Não levei ele, ele tá danado da vida. Então, ó, dá uma passadinha lá no Mara Boneca pra interagir comigo lá, tá bom? Beijo pra todos os inscritos do canal. Se der, mais tarde eu volto, tá? Beijo.